Errar uma vez é humano, é uma coisa que acontece, é uma coisa que pode rolar durante a sua vida, mas errar 300 mil vezes aí já é complicado. E assim, eu poderia falar que a Netflix tá errando 300 mil vezes, mas não, quem tá errando é eu mesmo, por estar assistindo as coisas que tem obsessão no nome. Porque tudo que tem obsessão em relação à Netflix dá merda, é ruim, não tem conteúdo no final das contas. E é exatamente isso que acontece nessa nova série da Netflix que eu quero falar hoje com spoilers, porque assim, a série é tão vazia que não tem nem o que eu falar sem spoilers. No caso, eu tô falando de desejo obsessivo, eu só queria apagar ela da minha cabeça. Ultimamente, eu tô querendo apagar todo o conteúdo ruim que tá sendo disponibilizado aí, que eu consumo, porque eu tento sempre trazer um conteúdo legal aqui, eu tento sempre indicar coisas interessantes pra vocês, mas os lançamentos recentes estão tão difíceis, gente. Olha, vocês não sabem o que eu sofro aqui pra trazer esses conteúdos pra vocês, porque é cada bom porque eu assisto. Quando vocês falam, ai, eu vou passar longe, não vou assistir. Nossa, queria ser vocês. Queria ter uma pessoa igual eu pra recomendar coisas, desrecomendar coisas. Na verdade, teve duas amigas minhas que assistiram essa minissérie antes de mim, porque eu estava na cabine de A Morte do Demônio, quando a minissérie lançou, então eu não pude maratonar. Mas duas amigas falaram assim, nossa, eu amo esse tipo de farofa. Amiga, você sabe que eu gosto desse tipo de série, mas essa é muito ruim. A outra falou, nossa, eu amo umas fanfic bem ruins, mas essa série aqui conseguiu se superar. E pelo que eu entendi, essa própria série aqui é baseada num filme ou num livro. Enfim, nem fui muito atrás de informação, porque quando eu não gosto da coisa, eu nem tento ir atrás. Só que, ai eu fiquei pensando, tá, a história poderia ser redondinha, a premissa em si era interessante, de um cara se apaixonando ali, perdidamente, pela esposa do filho. Ok, é estranho, sim, mas tinha um potencial pra entregar um suspense erótico, sabe? Uma narrativa interessante. Então eu senti a potencial, mas é incrível que logo no primeiro episódio, nos primeiros 10 minutos, se eu não me engano, já teve aquela ceninha da azeitona na boca, da Anna, que é a noiva ali do filho do cara, que é um cirurgião, que fez ali uma separação de dois bebês que estavam grudados, gêmeos. E eu fiquei tipo, que cena aleatória, pra que colocar essa cena aleatória? Mas tudo bem. Daí essa Anna acaba entrando na vida do William, que é esse pai do Jay, que é o garoto que é sonhador, aquele personagem que a gente olha e fala, banana, você é um banana, você leva chifre, você é tudo isso e muito mais. Eu só olhava pra esse dia e pensava, banana. Quando ele morreu, eu falei, mereceu, mereceu. Porque é muito idiota, é muito tapado. A mulher dele traindo ele, basicamente na cara dele, porque muitas das cenas aí que aconteceram nessa série, aconteceram quando ele tava a meio metro do pai da Anna. E eu fiquei, ah cara, você não vê isso, sabe? A mulher tá comendo seu pai com os olhos, e o pai tá ali fazendo a cara de sonso. O pai já tinha uma carinha de sonso, então era difícil desconfiar do pai. Mas desconfiar da mulher, que ficava assim, ó. Nossa, senhor William. Ah, gente. Ah, gente. E é engraçado que tem algumas séries da Netflix que tem oito episódios, e eu falo, nossa, essa história dava pra ser um pouco mais curta, um pouco mais longa, tinha mais personagens pra serem desenvolvidos, tinha mais isso que não precisava, que não era necessário nessa tal história. Então a gente vai analisando, durante os episódios, se aquilo era necessário, se aquilo não era necessário, como que isso agrega na história no geral. E durante quatro episódios dessa minissérie aqui, eu percebi que 90% das coisas que a gente tava vendo não agregavam em nada na narrativa envolvendo a Anna e o William. Principalmente porque quando a gente chega no final dessa série, né, dessa minissérie, nada é resolvido. Tudo fica ali jogado, tipo assim, ah, tá ambíguo, aí cês decidem, público. Cês decidem o que cês quiserem. Eu amo finais ambíguos, gente. Se vocês veem aí os meus vídeos de filmes de terror, eu gosto de um finalzinho ali que deixa a gente pensativo, que faz a gente ali matutar a ideia do que aconteceu no final das contas, pra onde foi esse personagem X, pra onde foi isso, o que que é a metáfora que a série quer passar. Só que nessa série, o que que a gente viu? Qual que é o conteúdo da série? Até então, não sei. Sei lá, uma traição. É um conteúdo BDSM, um conteúdo sobre tive problemas na minha infância e estou agora usando esses meus problemas pra justificar as merdas que eu faço. Porque assim, pelo que eu entendi, a relação da Anna com a mãe dela era uma coisa complicada. E assim, eu vou deixar até aqui pra vocês comentarem, porque eu nem fiz questão assim de me aprofundar muito nisso. Mas o irmão da Anna abusou dela ou ela abusou do irmão? Tinha alguma coisa assim que acontecia na casa dela enquanto ela era criança, e ela tem um trauma, parece que a mãe sabia sobre esse negócio do abuso. E rolou realmente esse negócio do abuso? Ou tá ficando louco? Porque no geral, tudo aqui é superficial. Nós sabemos que o irmão dela cometeu suicídio, que ela gostava de namorar pessoas que se pareciam com esse irmão. Mas até agora, eu quero saber quem abusava de quem. E eu também quero saber o porquê ela procurar pessoas igual ao irmão e depois ficar com o pai dele. Nada faz sentido. Porque as frases, os diálogos dessa série, eram muito rasos. Eram diálogos muito curtos e que não te levavam muito a alguma resolução. Não te levavam muito a você entender, você receber respostas sobre aquele assunto. Não, eram tipo frases. Ele sabia porque ela sabia. E isso aconteceu. Porque aquilo aconteceu. O que aconteceu? O que ele sabia? O que ele ergueu? O que tudo que vocês querem falar nessa série? Nada chegava a lugar nenhum. Sabe? A série começou em lugar nenhum e terminou em lugar nenhum. Foram quatro episódios de tempo jogado fora. Eu poderia estar fazendo um bolo. Eu poderia, sei lá, estar limpando o quintal da minha casa. Eu poderia estar fazendo diversas coisas. Meu guarda-roupa está bagunçado. Mas eu gastei quatro horas da minha vida assistindo essa porcaria. Ou três horas e meia. Sei lá quanto foi. Mas é uma porcaria. Continua sendo. E não só tudo isso que eu já mencionei me irritou nessa série. Como também diversos outros fatores que eu não vou listar todos, tá? Até porque essa série não merece que eu gaste meu tempo e minha voz aqui falando. Mas outra coisa que me incomodou demais foi o desfecho de tudo. Onde a gente percebeu ali que a conversa da mãe, da Ana com ela resultou em a gente entender que ela já tinha feito tudo isso que ela fez com o Jay com outros caras. Então não é o primeiro caso dela não é um caso isolado. Na verdade ela vai pulando de cara em cara ela vai destruir a família de um pula pro outro destruir a família de outro pula pro outro e consequentemente isso que ficou é subentendido na conversa que ela teve com a mãe dela. Até aí ok ela é louca a gente entendeu que ela é louca ai tive problemas não justifica ela ser louca. E aí ela vai no terapeuta depois disso não sei se ela vai com frequência no terapeuta isso não é apresentado na série mas ela termina a série indo pra terapia e o terapeuta fala se ela queria ter regras a câmera foca muito na cara dela e eu fiquei pensando tadinho desse terapeuta esse cara vai sofrer e se ele tiver uma mulher pior ainda é melhor que ele seja gay porque aí não tem problema dela se envolver com ele. Mas se ele tiver uma esposa tadinha da esposa vai alguém morrer vai acontecer alguma coisa porque ela olhou com uma cara de obsessão ai eu fiquei pensando a obsessão em torno da série era dela correr atrás dos homens porque isso é uma obsessão pelo que ficou aí meio que subentendido na minha cabeça ou a obsessão era do William ser um cara que ficou obcecado por ela que é a Ana a obsessão é essa que até agora eu não descobri de onde veio há mais uma mulher ali que não tem personalidade não é gostosa não é bonita e se fosse assim uma pessoa interessante tivesse nossa uma bagagem interessante algo assim não nada disso nada disso a atriz não é feia só não acha ela bonita mas sei lá eu fiquei tipo tentando procurar o próprio William também sei lá ai gente não consigo comentar esse tipo de série e eu só tô gravando esse vídeo tá porque eu perdi tempo assistindo porque senão eu não teria nem gravado eu deveria ter ouvido ali as duas amigas que falaram que a série era ruim porque se elas não gostaram imagina eu que sou uma pessoa que assiste muitas séries prestando atenção em cada mínimo detalhe e se tiver erro eu vou notar e se tiver acerto eu vou também notar coisa que não teve nessa série não teve nenhum acerto até as cenas de pregação que deveriam ser uma coisa picante sabe gostosa de ser assistida eu só queria avançar todas não é tipo uns 50 tons de cinza que você ficava elas tos de Christian Grey não aqui eu só queria avançar porque a trilha sonora não era legal as cenas hot não entregavam muito entretenimento era uma pegação ali as vezes que acontecia você ficava hum tá ela manda ele desmanda naquele apartamento eles conseguem ficar sozinhos cadê os móveis daquele apartamento e a melhor e pior coisa dessa minissérie foi no caso o personagem Jake que apesar de ser um banana a gente entende porque ele é um banana porque a narrativa quis colocar ele ainda era um personagem carismático gostei do ator e também acho que a morte dele foi muito gratuita pra falar a verdade e também fiquei com raiva do William por não sentir remorso ele correndo pelado ali pra ajudar o filho eu fiquei ué gente tudo bem mas eu não senti que ele sentiu remorso na verdade assim parecia que ele queria ir atrás da Anna pra ficar com ela não parecia que ele queria vigar a morte do filho cara seu filho acabou de morrer então tem muita incoerência em torno do arco dos personagens os personagens em si parece que começam a série de um jeito e terminam a série de outro só a família ali do Jay né que é uma família um pouco mais linear até porque eles não tem aprofundamento então eles são personagens que não tem uma dinâmica tão legal com os outros que são os protagonistas e acaba que eles começam a série de um jeito e terminam do mesmo jeito mas de resto todo mundo nessa série muda da água pro vinho no final então não é uma série linear não é uma série que o roteiro progride na verdade o roteiro vai regredindo à medida que os episódios vão passando até chegar nesse final totalmente irreal esse final que não te leva muito a lugar nenhum é um monte de paisagem bonita isso eu não posso negar as ambientações da série são lindas de serem vistas mas com os personagens vazios com o enredo esdrúxulo com tudo de ruim que poderia rolar nessa série parece que se unificou durante o final de temporada e é isso que eu tinha pra falar sobre essa nova minissérie da Netflix foi um desgosto assistir mas vai que alguém gostou né sempre tem alguém que gostou é incrível que sempre tem alguém que gostou e geralmente chove gente que gostou e eu quero saber de vocês o que vocês acharam coloca lá nos comentários que eu quero muito saber clica no botão do like se curtiu se não curtiu também tá tudo bem e segue aqui pra mais conteúdos de séries de filmes e confira os meus outros vídeos aqui do canal que tem muita coisa boa de recomendação vão assistir o A Gente Noturno que é bom demais vão assistir outra série outro filme tem muita coisa legal Castelo de Vidro na Netflix também curti bastante enfim tem muita coisa legal na Netflix mas geralmente são as coisas ruins e pornográficas que fazem sucesso triste era isso gente beijos e tchau Tchau